Situação da Operação Mensageiro, que tem impacto ali na política também de Ibirama, uma das importantes cidades do Alto Vale. Tem novidade sobre o caso do prefeito de Ibirama, a Gabriela Senzui, conta pra gente aí. Oi Rodrigo, tem sim. Pois é, a Câmara de Vereadores de Ibirama protocolou o pedido de impeachment no fim da tarde de ontem contra o prefeito de Ibirama, Adriano Poffo. O chefe do Executivo Municipal está preso desde o dia 27 de abril desse ano, quando foi alvo da quarta fase da Operação Mensageiro. A peça tem mais de 150 páginas e o pedido vai ser lido na Câmara de Vereadores na sexta-feira agora, dia 18 de agosto, às 7 horas da noite. Pelo regimento interno, será encaminhado para uma comissão formada por cinco membros. Depois, deve ser emitido um parecer em até 10 dias, ou seja, até o dia 28 de agosto, para ver se a denúncia será transformada em acusação ou não. O pedido de impeachment de Poffo é embasado na Constituição Federal, que diz que o objetivo da ação é garantir que aqueles que ocupam cargos eletivos cumpram os deveres que pertencem ao exercício de suas funções, além de coibir abusos e desvios de condutas que possam prejudicar a população e o patrimônio público. Essa é a primeira vez que a Câmara de Vereadores de Ibirama apresenta um processo de impeachment de prefeito na cidade e a gente segue acompanhando os desdobramentos deste caso. Lembrando que a defesa de Adriano Poffo foi procurada pela nossa equipe aqui em Rio do Sul, como também pela equipe do portal ND+, mas até o momento a gente não teve retorno. A partir do momento que a gente estiver, com certeza, a gente traz a versão da defesa também e segue acompanhando esse caso. Obrigado.